Ainda não possuímos nenhum desse tipo, mas quem sabe um dia teremos postos de combustíveis de autoatendimento, como é o padrão nos Estados Unidos e na maioria dos países da Europa, onde o próprio motorista abastece o seu veículo. E nesses lugares acontece cada coisa que você não vai acreditar. Quer saber mais sobre esses vídeos? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo pra nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo! Câmera escondida pegou algo que você tem que ver! Ursos espertinhos Um supermercado em Kings Beach, na Califórnia, recebeu um visitante inusitado no ano de 2020. Um urso! O passeio do animal foi filmado por um cliente que estava no local. O vídeo mostra o urso próximo ao setor de hortifruti. Após algum tempo inspecionando as prateleiras, ele sai com um produto na boca que parece ser um iogurte. Em um outro momento, um urso pardo decidiu ir às compras e passeou despreocupadamente por um supermercado em Safeway, na zona do Lago Toe, em Califórnia, Estados Unidos. Enquanto escolhia algo pra comer, finalmente optou por um saquinho de salgadinhos, com o qual saiu da loja e se acomodou perto de uma lixeira pra se deliciar com o banquete. Tirando o auxílio emergencial Alguns moradores da cidade de Coité, no interior da Paraíba, testemunharam uma cena inusitada na principal casa lotérica da cidade, no ano passado. Um cavalo invadiu o espaço e fez com que as pessoas que estavam na fila corressem pra fora do estabelecimento. De acordo com as informações de testemunhas, ninguém se feriu e o animal logo foi atraído pra fora do local. A cena foi filmada por um dos moradores que passava pelo local que até brincou. Ele veio tirar o auxílio, fazendo referência à parcela do benefício do governo a famílias prejudicadas pela pandemia. Se empolgou demais Quem aí nunca se viu empolgado demais após ganhar uma partida que atira a primeira pedra, né? Só esperamos que você não tenha tido a mesma reação impulsiva do garoto que acabou dando um soco na televisão e quebrando o vidro. Dog travesso Um cachorro husky abre a porta e recebe de um entregador a comida pedida por seu dono. Depois de levar a bolsa na boca, ele fecha a porta na cara do entregador e é possível ver o susto do mesmo no momento. Ah, jovens As imagens do resgate viralizaram na internet e foram vistas milhões de vezes. Os vídeos mostram os instantes seguintes ao acidente e a força-tarefa montada para tirar o carro da água. Mas... e como o carro foi parar aí? Essa é a pergunta que muitos se fizeram ao ver a selfie. Informações de site contam que o rapaz estava tirando o carro em marcha a ré de dentro da chácara quando tentou desviar de um vaso de plantas e acabou caindo na piscina. Idoso corajoso Três homens armados foram presos suspeitos de roubar em um supermercado, em Ribeirão Grande, São Paulo, em 2020. Uma câmera de segurança registrou o momento em que os criminosos entraram no comércio, anunciaram o assalto e foram em direção ao caixa do supermercado. No entanto, a reação de uma das vítimas chamou a atenção. Durante o crime, um idoso que estava sendo atendido no caixa ignorou os ladrões e continuou agindo normalmente. Sem se importar com as ameaças, o idoso terminou de pagar a conta e ainda pediu licença para um dos assaltantes armado antes de sair tranquilamente do estabelecimento. Até onde você iria para salvar quem você ama? Em um vídeo de uma câmera de segurança, podemos ver um cara que iria bem longe. O homem se arrisca em uma piscina congelada para salvar o seu cachorro. Mesmo correndo risco de uma hipotermia ou outro colapso, ele achou que valia a pena. Nas imagens, vemos Dan Holmes colocando a vida em risco. O cão, chamado Christy, inocentemente caminha por cima da piscina congelada. O gelo acaba cedendo e o animal cai na água gelada. O homem leva pouco tempo para calcular o que deveria fazer, afinal, nesse caso, cada segundo importa. Christy poderia afundar, ficar preso no gelo ou sofrer hipotermia. Holmes se deita e tenta se aproximar, mas o gelo cede e ele cai na água. Como já estava dentro da piscina, em vez de pular para fora, ele foca no cão. Aproveita para puxar o cachorro para fora da água junto com ele. Enfim, com os dois em segurança, a família correu para dentro, para se aquecer. O momento foi compartilhado em redes sociais e o mundo todo pôde ver o ato do homem. Urso com plástico na cabeça Uma família foi responsável pelo salvamento de um urso em Wisconsin, no centro-oeste dos Estados Unidos. O animal estava com a cabeça presa em um pote de plástico e enfrentava dificuldades para respirar. Conforme o relatado pela família, o casal Tricia e Brian Hurt pescavam com o filho, Brad, quando foram surpreendidos pelo que eles, inicialmente, julgaram ser um cachorro. No entanto, o animal que nadava no lago, Marshmiller, era, na verdade, um jovem urso negro com um balde preso na cabeça. O casal tentou, por algumas vezes, remover o objeto até, finalmente, conseguir completar a missão. Freio de mão Conhecido também como caminhão-tanque, esse veículo pode ser utilizado em abastecimento de água, irrigação, lavagem de vias, terraplanagem, entre outras funções também. Nesse vídeo, você vê um homem em um posto de combustível, o que parece que é que ele esqueceu de puxar o freio de mão e o carro começou a andar. Para a tristeza dos brasileiros, olha o tanto de combustível desperdiçado. Dança da contratação Sem saber que estava sendo filmada, uma jovem viralizou por conta de uma reação espontânea após saber que conquistou um emprego. O caso aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos. A contratante da jovem, a empresária da Cara Spence, diz que a jovem estava sem trabalhar há algum tempo e participou de um processo seletivo na empresa. Depois do bate-papo, a chefe disse à jovem que ligaria com uma resposta no dia seguinte. Mas quando retornou para o escritório, percebeu que a candidata começou a dançar de felicidade ainda no estacionamento do local. A empresária não teve dúvidas e ligou para a jovem dizendo que ela poderia continuar a dançar, pois estava contratada e poderia começar no dia seguinte. Ainda mais feliz, a nova funcionária da empresa começou a gritar e disse que estava pronta para trabalhar. O vídeo foi publicado pela empresária em uma rede social e teve milhares de visualizações. Gato traiçoeiro O vídeo gravado pelas câmeras de segurança de uma residência mostra o momento em que um gato está tomando água na piscina e o seu irmão chega de mansinho por trás e o derruba na piscina. Publicadas na internet, as imagens que reproduzem fielmente uma clássica brincadeira entre irmãos humanos viralizaram na web. Salvo por um cachorro Nem todo herói usa capa, né? Principalmente os de quatro patas. E um vídeo incrível que viralizou na internet recentemente mostra um cachorro de rua salvando uma mulher de um assalto. O vídeo foi filmado em 2018 na cidade de Podgorica, no leste europeu, mas só agora ganhou as redes sociais. Nas filmagens é possível ver a mulher andando com suas sacolas tranquilamente no meio da rua, sem perceber o ladrão que a atacou. No momento da ação, o cachorro pulou em direção do agressor e o mordeu, fazendo o bandido desistir e sair correndo. O cachorro ainda correu atrás do agressor por alguns metros, deixando a mulher em segurança. Experto Em muitos lugares do mundo, o responsável por abastecer o carro é o próprio condutor. Com isso, quando se para em um posto a certas horas do dia, se pode ficar exposto a um assalto. Porém, com uma bomba de gasolina na mão, uma pessoa pode muito bem se defender, como veremos aqui. Foi isso que aconteceu no Chile. Um grupo de assaltantes parou um furgão ao lado de um carro que era abastecido por seu dono em um posto vazio. A ação foi anunciada, no entanto, o homem não teve dúvidas. Tirou a mangueira do seu tanque de combustível e a apontou em direção aos ladrões, jogando combustível na direção deles. Obviamente, os bandidos molhados, com um fluido nocivo e altamente inflamável, desistiram do roubo e fugiram. O homem também fez questão de molhar o interior do furgão com o combustível. Em outro vídeo, uma mulher foi gravada no que parece estar ajeitando a sua peça íntima. Ela não parece se importar se tem alguém olhando, só levanta o vestido e se ajeita. O que será que ela fez, hein? Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo de hoje? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho